O despejo de esgoto no córrego do Piripau, na zona leste de Ribeirão, ainda incomoda os moradores e produtores rurais. Há 10 meses, eles têm que lidar com o mau cheiro, prejuízos e a degradação do meio ambiente. Desde setembro do ano passado, essa água suja e com o mau cheiro está sendo despejada no córrego do Piripau, em Ribeirão Preto. O riacho corre por toda a zona leste da cidade, área de recarga do aquífero Guarani. É esgoto in natura que incomoda os moradores e pode causar impacto ambiental grave, porque mata completamente a vida do leito. A degradação ambiental é muito severa, uma vez que aqui é uma área de preservação, nós precisamos ter uma metragem de segurança, que se chama as APPs, que é a área de preservação permanente. Nós cumprimos com toda a regulamentação ambiental que foi nos impostas, fizemos o reflorestamento em toda a nossa extensão territorial. E a Prefeitura nos dá esse exemplo, fazendo descarte a céu aberto de resíduos que deveriam ser tratados. E nunca... como que a Prefeitura se julga que trata 100% de resíduos, sendo que está fazendo isso com o ambiente. É uma destruição. Prejuízo também para a agricultura familiar. A água do córrego é utilizada para irrigar as hortas cultivadas no entorno. Mas essa situação pode comprometer a qualidade do produto. Hoje em dia, as pessoas que moram na parte de cima da jogatina do esgoto ainda tem uma água limpa. Daqui para baixo, ela está totalmente contaminada. Tanto que a própria fauna já tem se evadido da área de preservação. E como você mesma disse, daqui para baixo, as pessoas que utilizavam e ainda algumas utilizam desta água, estão produzindo mercadorias que vão chegar na mesa do consumidor contaminadas por falta de investimento ou conhecimento da Prefeitura. Porque conhecimento do fato eles têm. O secretário de meio ambiente tem conhecimento disso. Mas trata isso com descaso total. Ainda segundo relatos de moradores, vários pedidos foram feitos ao departamento de água e esgoto da cidade. Mas nenhuma solução foi dada. O vazamento, inclusive, começa na estação elevatória do bairro. Construída de forma irregular, de acordo com a vizinhança, que implora por providências. Inclusive, esta semana ainda registramos nova denúncia via e-mail para a CETESME. Ainda não obtivemos o retorno dessa resposta. Colocamos em todas as mídias sociais, marcamos Prefeitura, marcamos todos os órgãos responsáveis e nunca tivemos nenhum retorno de nenhum deles. Se já está nessa situação e, num prazo de dois anos, a água completamente contaminada já indo para o Rio Pardo, porque vai chegar em que ponto? Que ponto vai chegar? É o dinheiro que manda? Porque a CETESME não veio aqui. Vereador, um teve aqui. Prefeito nunca apareceu aqui. Secretário de Meio Ambiente da Prefeitura desconhece. Fiscalização da Prefeitura faz de bobo. A omissão dos órgãos competentes é a falta mais grave para esse advogado especialista em direito urbanístico, principalmente em um local que deveria ser preservado, já que a Zona Leste é a principal área de recarga do aquífero. Qualquer autoridade que toma conhecimento de um crime e ela deixa de atuar, ela está praticando um outro crime, que é o de prevaricação. Ou seja, ela tem o dever de fiscalizar, ela tem o dever de atuar aquela pessoa e não o faz. Então, ela está prevaricando. Então, o Ministério Público, a partir do momento que não autua, não entra com uma ação civil pública, por exemplo, instaura inquérito e tudo mais, ele está prevaricando. Isso é assustador, né? Nos dias de hoje, você não lida como deveria com o meio ambiente. O Daerp informou que está trabalhando nesta elevatória desde setembro do ano passado, sendo que uma das bombas foi removida para reparo. No final de julho, será instalado um novo equipamento. Esse também é o prazo dado pela CETESB. A agência ambiental diz que manteve contato com a empresa responsável pela manutenção do local e apurou ainda que há problemas na bomba que continua em operação, o que impede de trabalhar com 100% de sua capacidade. Segundo a companhia, outro problema que ocasiona o extravasamento na estação é a paralisação das bombas, provocada pela falta de energia na região. Há projeto de aquisição de um gerador. A CETESB está avaliando as medidas administrativas cabíveis. Agora ao vivo, a Thaís Mantuani traz mais informações. Thaís. Pois é, Ximene, a gente viu que a prefeitura ainda deu um mês de prazo para resolver esse problema, mas a história é antiga e a prefeitura já vinha sendo alertada há quase um ano sobre esse problema. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o doutor Fabrício Martins Pereira, que é advogado, atua nessas questões do meio ambiente. Doutor, o caso não deveria ser uma prioridade para a administração pública? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Sem sombra de dúvida, o meio ambiente é questão de saúde, é questão de qualidade de vida, é questão de vida. Deve ser tratado com prioridade para o município, principalmente um município que recebe os louros de tratar praticamente 100% do seu esgoto. Então, na prática, a gente verifica que a coisa não é exatamente dessa forma, como a gente vem falando. Esse mês de prazo que está sendo pedido, ele seria razoável se fosse quando iniciou o problema, mas já se constatou que tem pelo menos um ano e, como dito anteriormente, os munícipes perceberam que há dois anos já vem ocorrendo esse tipo de problema ali na região. E o local é a área de recarga do Aquífero Guarani, isso agrava a situação. Vai ser difícil consertar os danos ambientais que estão acontecendo na Zona Leste? Sem sombra de dúvida, um dano ambiental dessa proporção, ou seja, o esgoto lançado em Natura, ele já causa um prejuízo ao próprio corpo d'água, a todo ser vivente desse corpo d'água, ao abastecimento urbano, enfim, o dano é de grande monta. Quando você fala de uma poluição dessa, em um local onde você tem próximo um afloramento de um aquífero, você tem a situação muito mais agravada, porque você tem um risco de contaminação desse corpo d'água subterrâneo. No que diz respeito ao da ERP, foi informado que uma das bombas apresentou problemas e um outro equipamento não opera 100%. Isso demonstra que a elevatória foi construída já com um déficit de capacidade? Sem sombra de dúvida, isso é um indício de que ou a elevatória foi construída com um déficit, seja de dimensionamento ou de instrumentos, de equipamento, ou que eventuais projetos tenham sido aprovados ali sobrecarregando essa estação e mau dimensionamento da capacidade dela de tratamento, ou mesmo um desleixo com relação ao trato do funcionamento regular dos equipamentos. Doutor, e a CETESB informou que está avaliando as medidas administrativas cabíveis. Essa é uma atitude que também desagrada quem defende o meio ambiente? Sem sombra de dúvida. Quem defende o meio ambiente, na verdade, defende medidas mais transparentes e uma informação direta à comunidade, à população. A empresa que tem a concessão para tratamento, que deve ser notificada para resolver isso imediatamente, o próprio da ERP tem que cuidar da situação. Dizer que tem problema na bomba, que vai consertar a bomba agora que o problema foi colocado de uma forma grave, é uma coisa que é inadmissível, é algo inadmissível, uma vez que o problema é recorrente há muito tempo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube, daqui a pouco eu volto, agora é com você, Ximene. Obrigada, Thaís.